Olá meninas, hoje eu vou ensinar para vocês como prender o plique tic tac. Sempre que eu vejo lá nos comentários dos meus vídeos, eu vejo sempre alguém pedindo Josi, mostra mais uma vez como é que eu prendi o plique tic tac. Gente, já tenho vários vídeos, mas ainda assim eu vou gravar um novo, já que eu estou com a câmera nova, para ver se fica melhor, para que vocês possam ter realmente a noção de como prender o plique tic tac. Assim, deixa eu explicar para vocês, eu pelo menos tenho três formas diferentes de prender o plique tic tac. A primeira forma que eu utilizo é para poder deixar esse cabelo daqui da frente mais comprido, não ficar mostrando esses quebradinhos, porque como meu cabelo é desfiado, então vai mostrar muitos quebradinhos se eu não der um jeitinho nele, tá? Então assim, esse primeiro, essa é a primeira forma que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar a forma de como prender o plique tic tac, deixando a frente do cabelo comprida e dando volume ao cabelo, tá? Então ele vai dar volume e deixar a frente comprida. Eu vou usar um californianas vermelhas, tá? Mas se você quer apenas o volume, seria interessante colocar para essa primeira técnica um aplique que seja exatamente da cor do seu cabelo, que eu acho que vai ficar mais legal, tá? Eu vou mostrar com o californianas vermelhas para vocês terem mais ou menos uma noção de como é. Então eu vou pegar aqui o aplique, é um aplique sintético esse que eu vou mostrar para vocês, é aquele aplique de californianas vermelhas lá da loja Tudo Pra Beleza. Ele tem, gente, cinco tic tacs, tá? E ele tinha vindo com 60 centímetros, mas como ficou muito grande, eu tive que cortar por causa da minha altura, então eu acabei fazendo um V nele, tá vendo? Ele tem um Vzinho. Então assim, a primeira técnica, gente, é, você vai fazer tipo um quadrado aqui no topo da cabeça, tá bom? E aí você vai prender esse aplique aqui. Então vamos lá. Vou olhar um pouco para cima, porque tem um espelho lá atrás da câmera e fica melhor para mim. É como se você fosse fazer uma franja, sabe? Quando a gente reparte o cabelo para fazer franjinha. Então, é a mesma coisa. Você vai fazer isso aqui, tá? Depois que você fez isso, separa essa parte. Eu esqueci de pegar o prendedor, gente, mas eu vou prender aqui com o pete. Separando essa parte, tá vendo? Fez o quadrado aqui, direitinho. Nós vamos começar a prender de trás para frente, tá? Então essa última, essa presilha aqui no meio, nesse caso aqui que tem cinco, ele tem um aqui no meio. E eu vou colocar bem aqui no topo da cabeça, tá? Para eu ficar com a quantidade de aplique exatamente igual. Então, os outros aqui e esse último aqui, tá? Eu vou empurrar um pouquinho mais esse para baixo. Esse aqui do lado e esse outro pega o cabelo daqui do lado. Para não ficar tão na frente assim, gente, aí você vai empurrando esses para baixo. Tá vendo? Porque esse aplique, ele é bem largo. Então, para não ficar parecendo aqui na frente, seria interessante para sempre jogando para trás, ó. Vai abrindo, vai empurrando para trás e prende novamente, tá? Então assim, gente, por aqui você já vê como fica, ó. A frente do cabelo. Tá vendo? Ele vai te dar esse comprimento. Se você tem o cabelo comprido já, então você vai ganhar volume. Com esse tipo de, com essa forma de prender o cabelo. Então é só jogar a parte para trás, para poder cobrir e tic-tac. Dividir seu cabelo normalmente, onde você tem o hábito. O cabelo está todo quebrado, gente. Esse aqui foi o efeito da mistura maluca que eu fiz. Tentativa de tirar o Enê, passando banigina. Mas isso é outra história. Em outro vídeo eu explico isso melhor para vocês, tá? Então, aqui, deixa eu esconder meus filhos quebrados. E aí você vai, aquele segredo de sempre. Sempre escovando o cabelo, para ele ficar bem envolvido um cabelo com o outro, tá gente? Olha só. Então, se você já tem o cabelo comprido... Ignorem meus quebrados, tá? Por favor. Se você já tem os cabelos compridos... Você já vai ficar com um volume super legal. Ele vai te dar comprimento aqui na frente. Olha como fica bem legal o cabelo. Fica muito show, né? E vai deixar seu cabelo super arrumado. Só que o problema é... Se você não tem muito cabelo, assim como eu. Ou o cabelo é muito curtinho. Porque eu não tenho nem volume nem comprimento, gente. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ó. Fica mostrando, tá vendo? Por mais que você jogue para trás. Que você tenha o cuidado de ficar sempre arrumando. Vai ficar mostrando aqui atrás, ó. Porque é pouco cabelo. Então, essa primeira forma de prender, ela serve para todo mundo. Tanto para dar volume, quanto para dar comprimento. Por quê? Ele vai te dar esse comprimento aqui na frente. A segunda forma de prender o aplique tic-tac é sempre assim. Colocou esse primeiro. Que ele vai te dar o volume, se você tem cabelo comprido. E mesmo se você tiver o cabelo curto, ele vai te dar o comprimento aqui na frente. Então, já vai espaçar os teus quebradinhos, tá? A segunda forma de prender eu vou mostrar no segundo vídeo. Então, não percam o segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Um grande beijo.